Música Bem-vindos ao Machafado Press Special e no programa de hoje quero falar sobre dois títulos pequenos de mangás que foram lançados por uma editora também não muito grande, ou pelo menos que tem poucos títulos e é um tanto quanto inconstante, que é a editora Nova Sampa eu comprei essas duas, os três primeiros volumes de Hitman e a série Variante numa daquelas bacias de promoção de banca de jornal eu encontrei várias revistas da Nova Sampa ultimamente nessas bancas de jornal por um preço bem acessível, tipo os três volumes juntos por R$9,90, os quatro juntos se não me engano estava por R$10 ou R$11,90 vamos lá né, vale a pena, vamos arriscar um precinho bem bacana e aí pesquisando sobre as revistas que eu tinha comprado Variante ela finaliza mesmo, são quatro edições só Hitman tem um problema esse Hitman é o Matador por Acaso do Hiroshi Mutou ela foi uma série que foi publicada no Japão entre 2006 e 2015 teve 31 edições, 31 volumes desse daqui e a Nova Sampa só publicou 6 volumes na verdade que ela dividiu por, como se fossem duas temporadas cada três edições seria uma temporada uma divisão meio estranha, ela queria surfar na onda não sei, dos seriados isso aqui foi publicado em 2014 no Brasil uma estratégia, assim mais ou menos não sei se funciona, se não funciona acontece que eu li as três primeiras edições e posso dizer que ela é divertido ela é um policial para maiores de 18 anos porque tem cenas de nudez, insinuação a sexo mas é um policial muito mais voltado para humor policial como gênero narrativo mas a gente não acompanha um policial a gente acompanha um assassino de uma organização de matadores de aluguel chamada Combine inclusive isso aqui já teve filme e o filme eu vou atrás deve ser divertido qual que é a ideia? na verdade o grande assassino dessa organização ele se chama Magnum Duplo ele aparece logo na primeira história na verdade ele é identificado e pego no meio de uma emboscada leva um tiro mortal mas no meio da tentativa de fuga do ser Magnum Duplo que ocorre numa estrada numa autoestrada no Japão um vendedor de produtos alimentícios acaba atropelando uma das pessoas que estava tentando assassinar o Magnum Duplo ele vai ver o que está acontecendo e acaba sendo essa aqui é a cena cooptado para substituir o assassino para salvar a namorada do Magnum Duplo o Magnum liga inclusive para Combine para a organização dos matadores de aluguel coloca um preço na cabeça do Tokichi da sua esposa o Tokichi é o vendedor que apareceu do nada na estrada e força o Tokichi a fingir que é o matador esse matador esse Magnum Duplo e salvar a garota que é a namorada dele bem quando ele acaba fingindo que é o matador acaba funcionando ele salva a garota mas no que salva a garota acaba se envolvendo com a organização criminosa e cada vez mais ele se afunda e vira ele mesmo o segundo Magnum Duplo o segundo assassino tentando viver uma vida dupla de vendedor de produtos alimentícios como que tem uma esposa e tal e um matador que tem um assassino de aluguel que tem como parceira uma garota que é 10 anos mais nova que ele e com várias insinuações sexuais para cima do Tokichi é uma história bastante episódica na verdade a cada um ou dois capítulos cada edição tem oito capítulos e a cada um ou dois se fecha uma historinha contando principalmente sobre uma nova missão do Tokichi e esse desenvolvimento dele como um grande assassino de aluguel e ele se mostra um cara muito bom de mira muito bom de conversa usa todas as suas características tanto de vendedor como de assassino para se tornar alguém até muito melhor do que o próprio magnum duplo é divertida a interação é engraçado como aparecem outras pessoas desafiando o magnum duplo achando que ele é aquele assassino serial invencível e aí o Tokichi tem que fazer tem que se se virar do avesso para tentar sobreviver uma pena que a série aqui no Brasil teve só seis edições eu vou atrás das próximas três embora não seja necessário se vocês encontrarem qualquer uma das edições na verdade elas são suficientes para você entender a história e se divertir com aquelas sequências de ação com aquelas sequências de humor dentro de um personagem que é um um assassino de aluguel que não queria ser que está trabalhando meio a contragosto nessa área legal acho que vale a pena principalmente se encontrar em Sebo e nessas bancas de revistas mais baratas a outra revista que eu queria falar ela muda completamente ela não tem nada de humor e nem de policial chama Variante quatro edições ele é um sci-fi de terror onde a gente acompanha uma garota que sobrevive a um massacre que ocorre na casa dela na verdade ela não necessariamente sobrevive ela morre e ressuscita e no momento que ela ressuscita o braço esquerdo dela começa a ter vida própria ele tem ele se transforma num ser meio amorfo e que protege ela de qualquer perigo acontece que o mundo né esse mundo aqui que a gente vê em Variante ele é muito parecido com o nosso focado no Japão é uma história é um mangá japonês afinal só que o país está sofrendo vários ataques de criaturas que são chamadas de quimeras são identificadas como quimeras essas criaturas estou tentando encontrar alguma alguma imagem mais específica mas essas criaturas são extremamente mortais essa daqui é uma delas a garota e a quimera que acabou de aparecer essas criaturas são extremamente imortais provocam massacres em locais que até o momento não foi não se tornou público então tanto o governo como a polícia eles tentam manter isso em segredo sempre colocando a culpa em ataques terroristas ou qualquer coisa assim serial killers e tal e com o desenvolvimento da história com o passar das edições a gente vê quem são os responsáveis pela criação desses dessas quimeras e o que cada personagem que tem que ser apresentado desde o primeiro volume tem a ver com essa história gostei bastante assim é uma história meio padrão né nesses sci-fi de terror japoneses ele foi lançado entre 2005 e 2006 no Japão e bem se ele não tem grande coisa que vai te chamar vai chamar muita atenção ele faz um papel bastante razoável contando uma história interessante com um desenvolvimento legal com cenas de ação sequências de ação muito bem violentas e sangrentas que eu posso dizer que foi uma boa surpresa eu não esperava muita coisa na verdade eu estava muito mais comemorando pelo preço que eu tinha pagado barato mas acabei gostando dessa história variante na verdade enfim já finalizando o vídeo tanto variante quanto ritmo são duas publicações como eu disse da nova sampa é uma editora que tem alguns títulos bem interessantes no catálogo mas que não é muito conhecida eu acho que tanto ritmo quanto variante são edições são séries principalmente variante uma série pequena ritmo tem o lance de ser completamente episódico então são revistas bem legais de você pegar e ler quando estiver andando de ônibus ou qualquer coisa assim acho que vale a pena ir atrás e queria saber se vocês que estão vendo o vídeo já leram conhecem o material da nova sampa leram outra revista que eles publicaram leram ritmo leram variante assistiram o filme do ritmo eu não sei se tem algum anime ou filme live action do variante se tiver me informem nos comentários que eu vou atrás e comentem aqui conversem comigo falem o que vocês acharam dessas duas séries a gente conversa nos comentários curtam o vídeo assinem o canal compartilhem o vídeo me sigam no instagram no arroba prestogaudio me sigam no facebook lá no no chapéu do presto no facebook onde eu aviso que está sendo lançado mais um vídeo e acho que é isso espero que tenham gostado do vídeo até mais e bons quadrinhos